Boa noite a todos. Boa noite a todos. Salmo 101. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Palavra do Senhor. Vou seguindo, coloco a ata da décima nona reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, permaneça com o estão. Caso contrário, levante-se. Em ato, continuo, solicito a primeira secretária que proceda à leitura do expediente. Memorando número 9 de 2018 da coordenação do FAPS. Solicita as dependências desta casa para a realização de assembleia dos servidores municipais contribuintes do FAPS, no dia 26 de julho do ocorrente ano, a partir das 18 horas. Atenciosamente, Cristiane Pinheiro, vice-presidente do FAPS. Moção de pesar número 015 de 2018. Os vereadores signatários, dispondo de suas legais e regimentais atribuições, solicitam que seja encaminhado o voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento da senhora Venina Oliveira da Costa, ocorrido recentemente. De autoria de todos os vereadores. Moção de pesar número 016 de 2018. Os vereadores signatários, dispondo de suas legais e regimentais atribuições, solicitam que seja encaminhado o voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Ari Hugo Machado da Silveira, ocorrido recentemente. De autoria de todos os vereadores. Moção de pesar número 017 de 2018. Os vereadores signatários, dispondo de suas legais e regimentais atribuições, solicitam que seja encaminhado o voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Pedro Machado dos Santos, ocorrido recentemente. De autoria de todos os vereadores. Pedido de providência número 123 de 2018. Solicita patrulhamento e encebramento na estrada de Morro dos Dias. De autoria das bancadas do PRB, PSDB e progressistas. Pedido de providência número 124 de 2018. Solicita a construção de um abrigo de ônibus em frente à residência da senhora Márcia Martins e do senhor Olívio Pizzone, na rua Luiz Pizzone Sobrinho, na comunidade de Passos Valdo Cruz. De autoria das bancadas do PRB, PSDB e progressistas. Pedido de providência número 125 de 2018. Solicita a instalação de um redutor de velocidade em frente à escola Pedro José de Borba, na comunidade de Caracentral. De autoria das bancadas do PRB, PSDB e progressistas. Pedido de providência número 126 de 2018. Solicita patrulhamento e encebramento na estrada do Morro Agudo. De autoria das bancadas do PRB, PSDB e progressistas. Pedido de providência número 127 de 2018. Solicita a troca de lâmpadas nas seguintes comunidades. Rio dos Sinos, rua José Cardoso Ramos e morro do senhor Nerim. Alto Rio dos Sinos, rua da senhora Nair Vidal. Centro do Cará, beco do japonês. Quebrada do Rio dos Sinos, rua Anildo Freiberger. Morro da Laje, antes da divisa. De autoria das bancadas do PRB, PSDB e progressistas. Pedido de providência número 128 de 2018. Solicita a colocação de dois canos em um boeiro na estrada dos imigrantes em frente à residência do senhor Dorival Menotti. De autoria do vereador Cláudio Luiz Sanna, MDB. Pedido de providência número 129 de 2018. Solicita a troca de lâmpadas em frente à residência do senhor José Carlos na comunidade de Chapada, bem como nas demais ruas desta comunidade. De autoria das bancadas do PRB, PSDB e progressistas. Pedido de providência número 130 de 2018. Solicita a colocação de uma tampa da boca de lobo em frente à Câmara de Vereadores. De autoria das bancadas do PRB, PSDB e progressistas. Pedido de providência número 131 de 2018. Solicita a construção de um boeiro em frente à residência do senhor Nelinho na comunidade de Canto Azul. De autoria do vereador Elcio Ramos dos Reis, MDB. Pedido de providência número 132 de 2018. Solicita a construção de um boeiro na estrada da Cascalheira, em Cará Central. De autoria do vereador Elcio Ramos dos Reis, MDB. Projeto de lei número 41 de 2018. Abre crédito especial no valor de R$ 180.287,00. Justificativa. O nosso município tem a intenção de fortalecer ainda mais a agricultura familiar e atender com eficiência a população rural. Auxiliando tanto na produção agrícola quanto no transporte e acesso das propriedades rurais. Com esse intuito, estamos procurando melhorar nossa patrulha agrícola e ampliar o atendimento com o auxílio das duas associações de agricultores. Cabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Projeto de lei número 42 de 2018. Abre crédito especial no valor de R$ 240.000,00. Justificativa. Justificamos o presente projeto de lei de criação de crédito especial pelo qual a Secretaria Municipal de Saúde está recepcionando recursos repassados pelo Ministério da Saúde através de emenda parlamentar. A aquisição desses veículos possibilitará qualidade no atendimento à saúde, renovação da frota, diminuição dos gastos com manutenção e elevação, elevando o padrão e eficiência no atendimento à população, auxiliando a equipe e a população na busca por uma condição de saúde melhor. Atenciosamente, Cabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Projeto de lei número 043 de 2018. Abre crédito especial no valor de R$ 2.987,36. Justificativa. Justificamos o presente projeto de lei de criação de crédito especial para viabilizar devolução de saldo de recursos oriundos do Governo Federal referente à pavimentação de 320 metros da Rua Inácio Rabelo dos Santos. Para finalizar a prestação de contas, dependemos da aprovação do referido projeto. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Era isso, Sr. Presidente. Prosseguindo, concedo 10 minutos para cada vereador, conforme ordem de inscrição para se necessitar sobre a expediente. Vereador Fabiano, vereador Luiz, vereador Cláudio, vereador Djalma, vereador Amar, vereador Elcio, vereador Marlon, vereador Sandro, Eu também dispenso. Nada mais acostar no expediente de imediato suspendo a reunião por 5 minutos para formações da ordem do dia. Bendito. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Profundo pesar aos familiares do senhor Pedro Machado dos Santos, em discussão coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, levante. Aprovado por todos os vereadores. Prosseguindo, concedo dez minutos para cada vereador, conforme ordem de inscrição, para manifestarem suas explicações pessoais. Vereador Fabiano. Vereador Luiz. Vereador Luiz, dez minutos, MDB. Saudar a mesa diretora, os colegas vereadores, os assistentes da casa, e as pessoas que nos estão assistindo. Nós aprovamos três projetos hoje. Um de cento e oitenta e poucos mil. Esse é um dia da consulta popular, onde vai ser comprado implementos, uma parte de cento e poucos mil. Mais setenta e poucos mil será de calcário. Eu acho que as sessenta e oito famílias serão beneficiadas aqui no Cará. Também aprovamos a... Duzentos e quarenta e quatro... Duzentos e quarenta mil. Onde será comprada três ambulâncias. Também isso é um recurso que o prefeito conseguiu recentemente aviar de Brasília, né? E não sei porque são três, devem ser sobras de recurso, então são três emendas que vêm para o município. Também aprovamos devolver dois mil e novecentos e pouco. É um recurso que... Daquela estrada que foi feita aqui na Inácio, onde sobrou dois mil e pouco, então como sobrou, tem que devolver. Foi trezentos e vinte metros de extensão que foi feita. Também, quinta-feira, o pessoal da SDR de Porto Alegre estiveram vestureando também as áreas medidas no Cará, onde foi parte do Alto Cará e Cará Central, os mapeamentos de terra. Então, já foi feita uma boa quantia no Cará, provavelmente já estão continuando, né? Então, a Secretaria tem que vir e conferir para eles receberem. Então, a partir do Cará, já foi mais de cem mil hectares, foi medida aqui no Cará. Também, a consulta popular, que foi feita nesse mês, que... Esse ano não foi tão boa que nem o ano passado, né? Deu mil trezentos e dezessete votos. Não sei os outros municípios, quantos que fizeram também, né? Fomos credenciados em três, das quatro, três nós fomos credenciados para ganhar recursos. A gente não sabe o total. Provavelmente daqui a mais uns dias a gente fica sabendo. Também a ida do prefeito a Brasília, nós ganhamos, segundo ele, a ponte do Alto Cará. Então, aquele é um sonho que eu tenho na minha vida de político. Se conseguir aquela ponte, eu saio realizado na minha ida de ida, nessa minha vida de político. Porque já passou vários governos, né? E a gente vem lutando, já foi três vezes, passou por lá pela casa aqui e a gente não conseguiu. Pelo menos, nos próximos dias, vai vir para nós aprovar esses setecentos mil para a ponte do Alto Cará. Era isso para hoje. Vereador Cláudio. Vereador Djalmo. Dez minutos. Vereador Djalmo. Progressista. Primeiramente, saudão da diretora, presidente Alai, o ministro Marlão, secretária Sandra, os colegas vereadores, a assessoria da casa e as pessoas que nos assistem. Fala aqui um pouquinho sobre as emendas aí que o colega Luiz falou. Essas 240 mil aí que veio para a ambulância, né? Uma pena que é uma compra de três ambulâncias pequenas, né? Porque é uma ambulancinha que para nós é meio complicada, né? Então, que bom que de repente pudessem comprar uma ambulância maior, no caso, que desse mais condições, né? Porque ali, 240 mil para três ambulâncias, na idade de 80 mil cada uma, né? Então, um valor pequeno para a ambulância, no caso, né? Mas tudo bem, que bem que se conseguiu, né? Que bem que se conseguiu, né? Esse recurso aí, né? Coisa boa. Também na consulta popular, né? Essas, para a compra do calcário, para a nossa agricultura também é uma coisa muito boa aí, hein? E uma pena, no caso, essa devolução desses dois meio pouco, né? Que a gente não pode usar aí para devolver essa devolução que está se pedindo ali. Também pedimos o Morro dos Dias lá, né? Que está muito complicado lá também. A gente tivesse uma semana, o pessoal recalou bastante. Estou fazendo um pedidinho aí para a arrumação do Morro, lá na estrada, né? Que a gente teve lá domingo. Mas está bastante ruim lá. Quero aqui também agradecer em partes, né? No Meia Boca, o secretário Anselmo, que deu uma arrumada na nossa estrada da Vilinha, lá principalmente na principal, lá no sábado, eles estiveram lá dando uma ajeitada lá. Eu falei com ele hoje até porque falta a comunidade, e se deram uma comunidade que está muito ruim, mas me prometeu que vai terminar, que, né? Então, nós quero que o Deus já deixe um agradecimento aí de ter feito lá aquele trabalho lá que estava horrível na nossa estrada lá. Também no Ministério Público, né? Que a gente foi hoje ali na Chapada, ali também está, o pessoal reclamou bastante de lâmpadas queimadas. A gente fez um pedido aqui também, né? A Rui de Garnarões também, de certa forma, quero agradecer ao Serginho, no caso de uma ação pública, que ele esteve lá dando uma ajeitada, também ficou três lâmpadas queimadas, mas, qualquer hora vai pedir de volta lá, e tem um de essas três cortes lá, né? Então, a gente vem pedindo aí, no caso, né? Bastante tempo. Outra coisa que eu peço há muito tempo, eu acho que vai acabar o inverno, ainda vai sair a paradinha de ônibus lá da Márcia e do Olívio, para o Sul do Cruz, né? Onde bastante criança pega o ônibus ali, e está ficando de lado um guarda-chuvinho lá. Tá, né? A gente vem pedindo há bastante tempo, mas, infelizmente, ainda não conseguimos. Nós esperamos que, em qualquer hora, a gente consiga que eles façam essa paradinha lá para nós. Obrigado. Vereador Amar. Dez minutos, vereador Amar, progressista. Qualquer coisa aí. Pessoal, meus diretores, colegas, assessores da casa, e as pessoas que nos assistem. Principalmente, mais uma vez, vem às tribunas agradecendo ao secretário, interprete como quiser, mas não posso deixar de vir aqui agradecer. Já é a terceira vez, eu acho. Não sei se tem em todas as comunidades, claro que não, porque é muitas, e muita chuva, e é um só, não existe, não existe prefeito que vai socorrer todo o pessoal, não existe secretário também que vai fazer tudo. Mas, a princípio, aquilo que vem, eu estou no contato com ele, e pedindo, eu intermedo essa casa, estou sendo atendido, e eu sempre uso um termo, eu sou que nem uma criança, me deu uma bala feliz. Então, eu tenho aqui no Caraca, o melhor secretário de obra até hoje, o Enes Saltiel, e espero que o Enes ao seu segundo. Então, cito o nome dele, com bastante propriedade, porque, até hoje, o momento que eu precisei dele, nunca me deixou a desejar. A rua Marcelo Germano Cardoso, que estava aqui, o seu domínio, e a sua esposa, naquele dia que eu me manifestei aqui, foi vários pedidos, mas tudo tem que ter um tempo, que foram lá, fizeram trabalho, pela nossa comunidade. Eu que coloquei, que ele colocou as quatro, cinco palavras, a respeito do nosso asfalto, é uma vergonha, eu acho, não quero essa empresa, se quer saber, no que eu vou falar, eu falo mesmo, não quero saber, a Conterra, vim para aí, disse que barque, era o maquinário, que eu, vou ver esse maquinário, eu não vi maquinário nenhum, tem umas duas ou três maquinários, no par da prefeitura. Os caminhões que tem aqui, eram um do Claudião, um do Chupim, e o outro, Santo Antônio, um Maiado, um azul. Limparam a valeta, até lá, para lá, para lá em cima, lá perto de Santo Antônio, se encaram a estaquarinha, não mexeram no lei da estrada, e estão plantando grama. Não sei como é o procedimento, do contrato, da licitação, se é plantar grama, para depois fazer as fotos. Eu nunca vi começar uma casa do telhado. Eu acho que a grama seria o acabamento do trabalho. Mas, que nem eu digo, se ele faz corredor do Estado, não vai ser municipal, porque o município não tem condições, nem de limpar as beiradinhas, nem do consamento que estão fazendo. Aí eu quero ver quem vai cuidar daquela grama que estão plantando ali. Mas, fica aqui o meu, assim, a respeito do assalto, porque eu acho impossível, olha, está faltando pouco tempo já, para a seleção, e depois de passar, vai embora, você pode, é certeza, tomara Deus que eu estou desmentindo, eu já vi aqui, quem disse que ia ficar mentiroso de novo. Mas, é uma vergonha. Uma empresa, faz um contrato, assinado, quantos meses estão aí? que deu a greve? Era a greve. Não tinha hora de parar, era a greve. Choveu uma semana, mais uma semana, não pode fazer nada. E quando é o tempo bom, é o que eu vou plantar grama. Então, no meu entanto, não sei, estou falando uma coisa que eu não sei, como é que é o procedimento, já falei, no contrato, se é primeiro plantar grama, depois fazer o leite na estrada, botar o picho, o asfalto, mas, é uma coisa que eu estou vendo, que está completamente, acho eu, que está completamente ao contrato. Tinha que primeiro fazer o leite, botar a base, fazer o asfalto, depois. Essa que eu fiz ali, é que, a gente veja assim, a gente nota, que, as estradas, às vezes, conforme o lugar, que eu não tenho aqui, como eu pedi, aqui no canto azul ali, essas baixadas, as águas não têm saída, e aí fica no meio da estrada, empossada, passando no meio da estrada, e formando valeta, como tem uma valeta ali, que várias vezes já meti o carro ali, e vai se arrebentar com tudo. Então, eu até conversei com o Anselmo, e disse que a intenção, de fazer o boeiro ali, mas vamos reforçar, vamos fazer, para que isso seja feito. E lá na... Então, os outros, eles vão acompanhar ele. Então, ele está bem assessorado, e ele mesmo faz o serviço. Então, eu acredito que o Anselmo vai fazer um bom trabalho, e está fazendo um bom trabalho. Está fazendo sim. Obrigado, vereador. É que ele, eu já vi ele várias vezes, está trabalhando, dirigindo, está sempre junto, as pessoas, os funcionários, já estão trabalhando, a gente vê com outro ânimo, com mais vantagem, com mais ânimo, porque as coisas estavam muito... a gente via, nós estávamos vendo. Então, é isso aí, a respeito dos nossos velhos, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, nós vamos melhorar. A respeito das emoções também, que nós fizemos, nós vereadores, eu acho que a Venina, foi uma pessoa muito querida, nossa, de todo o pessoal da Vila Nova, e ela frequentava a minha igreja ali, foi uma pessoa, ela, o Francisco Vicente, foi uma pessoa, uma pessoa muito querida. Então, nada melhor do que nós desejarmos aos seus familiares, uma boa conformação, e a eles, uma boa caminhada na nova vida, em que Deus encaminhou para eles. O parente do Dejalmin, eu não conheço, mas acredito que a gente sabe, eu tive no enterro, um homem que sofreu muitos anos, na cama, e tem o Remy, um parceirão, um grande amigo nosso, então, eu peço que Deus conforte ele também, os seus familiares todos, e encaminhe essas pessoas, que tenham uma boa caminhada no plano espiritual. Obrigado. É isso, pessoal. Vereador Marlon? Vereador Sandro? Faça o trabalho ao vice-presidente da mesa, para manifestar na tribuna. Com a palavra, vereador Eloy, PRB. Quero saudar as minhas diretoras, colegas vereadores, assessores, pessoal que nos assiste. Eu estou, eu estava vendo que todo mundo está, roubando o secretário de obra, é muita coisa para eu fazer, porque, é bastante, serviço para ele, que o nosso município é só, só chão. eu queria fazer um pedidinho para eu, agora, no Ragudo, na estrada, que vai, ao Zéio, ao Padre Vieira, dá uma olhadinha lá, e dá uma passeadinha lá, uma patroa lá, botar um saibro lá, porque eu passei lá na sexta-feira, olha, eu não queria ser aquele morador que mora lá, porque, né, então eu sei que tu, tu é um cara, bem, competente, e tu vai dar um, arrumado nessas estradas para nós, eu sei, tem certeza. Outra coisa, eu queria também, a nossa vida da grota ali, ali não dá para subir mais, porque, eu tenho que botar umas duas caçambas, três de cascalho ali, no lado do Sino ali, que está, está umas valetas ali, só com as caçambas, saibro aqui, não adianta botar, é, então, dá uma, uma olhada com carinho aí, nesses trabalhos aí, nós temos aí, para nós trabalharmos juntos, não criticar um outro, porque, aí funciona, um ajudando os outros, funciona, né, e, sobre as lâmpadas, tem um monte de gente, cobrando as lâmpadas, as lâmpadas, que nem o Serginho agora, eu falei, está trocando, só que não dá conta, e depois, muita chuva, né, então, quer dizer, para o Serginho também, na, na Vila Nova, tem lâmpada, um monte de queimada, na igreja dentista, né, a, então, era isso aí, obrigado. 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 Repasso os trabalhos, ao vereador Eloy, PRB. Conselho de cinco minutos, para, comunicações, dos líderes, da bancada, vereador Marlão, vereador Djalmo, vereador Fabiano, no espaço destinado, a comunicações, da presidência, dispenso, nada mais, a, considerar, em nome de Deus, encerro, a presente reunião. em nome de Deus, em nome de Deus, e, amém,